Pô, professor, 2 mais 4 vai dar 6, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, então ela é uma PA. Então o próximo vai ser 26 e depois o próximo vai ser 30, depois vai ser 30. Ih, vou fazer até o centésimo quarto, não, não, não pode ser, não pode ser. Tem que ter alguma fórmula matemática para isso, então vem comigo. Então o termo 104, o A104, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, mais, agora vamos pensar na lógica. O segundo termo, eu não somei uma razão, eu peguei o primeiro e somei uma razão, certo? O terceiro, eu não somei duas razões? O quarto, eu não somei três razões, sempre nessa sequência? Então 104, eu vou somar 103 razões, e é 103 vezes quanto? Vezes 4, porque a razão vale 4, porque ele vai de 4 em 4. Agora ficou uma mão, professor, 2 mais, aqui vai dar 412, 412, certo? Então a nossa resposta, agora ficou fácil, 2 mais 412, 414.